E a nossa oração é para falar com o nosso Abba Pai, o nosso Papaizinho querido, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Aqui estamos nós, Deus, com a nossa fragilidade, com as nossas imperfeições. Mas estamos aqui, Pai, para pedir a direção deste culto no lar. Para pedir, Deus, que o Senhor abençoe poderosamente, Deus. Deus, usando este culto no lar como bálsamo, como refrigério, como consolo. Leva, Deus, este culto no lar a corações que precisam ouvir a Tua voz. Tu sabes, Papaizinho querido, Deus amado, que os Teus filhos e filhas precisam ouvir a Tua voz. Sentir a Tua presença para encontrar paz para os corações. Visita agora, Pai. Cada coração triste, abatido, deprimido, desesperançado. Enche-os do Teu Santo Espírito. Enche-os de fé e da certeza de que o Senhor é o Deus que não despreza o Teu povo. Oh, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que está conosco agora. Os que vão chegar, meu Deus, e os que assistirão em outros dias, em outros horários. Abençoa, Pai, poderosamente Teus filhos e filhas. Estende a Tua mão santa e derrama da Tua glória. Derrama das janelas dos céus as bênçãos sem medidas sobre a vida dos dizimistas e ofertantes desta obra. Sobre a vida, Deus, dos que têm votos e propósitos com a Igreja Pão da Vida e com a Casa do Pai. Abençoa, Pai querido, quem ama esta obra e quem pede oportunidade para ajudá-la. Pois sabem que esta obra é uma obra que nasceu em Teu coração, Deus. Nos ajuda, Deus, a fazer a Tua obra. Nos ajuda, Deus, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Deus, a fazer aquilo que agrada o Teu coração. Abençoa, Pai, abençoa nossas moderadoras, moderadores. Abençoa as Tuas filhinhas e filhinhos que nos ajudam nesta caminhada, Deus. Abençoa a todos, Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente os Teus filhos e filhas que vêm aqui para beber desta fonte da água viva que é a Tua palavra, que é o Teu Santo Espírito. Abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Envolva-se no encontro da alegria. Vamos trazer primeiro os cumprimentos da pastora Angela Betti, a paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor, bom dia. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Nossa alegria de estar aqui com você nesse encontro que o Senhor marcou com o Seu povo. Seja bem-vindo, dá glória, compartilha, abençoa mais vidas porque você é um canal de bênção. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar com a mensagem do dia de hoje. A mensagem começa com a pergunta. O que fazer para resolver os problemas que mais afligem o seu coração? Eu estou falando problemas, no plural, porque não há nenhuma pessoa que diga assim, eu tenho só um problema. Não. Na verdade, todos os problemas que nós temos, todas as lutas que nós enfrentamos, ela se torna uma luta difícil quando nós não temos Deus. Quando nós não temos a presença do nosso Pai, aí esse problema se torna sério realmente, muito sério. Mas de todos esses problemas, o mais grave é quando a pessoa não fez ainda uma confissão que é filho de Deus. Quando você diz que é de Jesus Cristo, quando você aceita Jesus naquele momento ali, você está assumindo a paternidade dele e ele, Deus, assumindo a sua filiação. Você passa a fazer parte de um reino vencedor, de um Deus bondoso que não te despreza, que não te deixa, que não te trai, que não te inveja, que não deseja nada do que você tem. Um amigo verdadeiro. E na vida hoje, é muito raro. Olha, é difícil demais você encontrar pessoas que não digam, eu estou cheio de problemas. Mas, geralmente, você vai encontrar muitas pessoas dizendo assim, meu Deus, que luta Jesus. Problemas das mais diversas ordens, eu não preciso nem enumerá-los. Mas dentre os problemas que mais mexem com o nosso emocional, que mais mexem com a nossa estabilidade, com o nosso equilíbrio emocional, são os problemas relacionados à família. Problemas relacionados aos filhos, ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, aos irmãos, à família. Quando a sua família é afrontada pelo inimigo, logicamente você vai se abalar. Você vai sentir que mexeram naquilo que você mais preza, que tocaram naquilo que você mais ama. E aí os conflitos são grandes, porque se você está passando uma dificuldade financeira, por exemplo, você diz, não, daqui a pouco eu arranjo um jeito, ganho dinheiro, vou trabalhar e vai dar tudo certo. Não é assim? É, você vai pensar assim. Mas quando tem problemas na família, às vezes você percebe logo de cara, logo de início, que você não tem competência para resolver. Não tem poder, não tem competência, não tem habilidade. Até porque a habilidade vai embora quando o emocional é abalado. E aí é a hora de entrar Deus em ação na sua vida. E muitas pessoas sofrem muito porque tem Deus, mas não busca Deus. Você apenas grita, Deus me ajuda. Pai. E a palavra hoje é a palavra de Jeremias 29 e 13. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esse de todo o seu coração é Deus dizendo, você vai me colocar em seu coração como centro da sua vida. Como sendo a pessoa mais importante da sua vida. Até porque Ele é poderoso, Ele é Deus grande. E Ele não vai ocupar um lugar insignificante na sua vida. Ele vai querer ocupar o lugar de destaque, o centro administrativo da sua vida. Como é que Deus vai dirigir minha vida se eu não abro o meu coração para Ele dizer para mim por onde eu vou, como é que eu faço. Como é que Deus vai dirigir minha vida se eu quero que Ele faça as minhas vontades e não a Dele. Então nós precisamos realmente nos conscientizar disso. Muitos problemas que você está enfrentando seriam facilmente resolvidos. Se fosse verdadeiramente entregues a Deus. A questão, irmãos, é que eu sei que vocês fazem o que eu já fiz algumas vezes. O que é, pastor? Você entrega para Deus, mas depois toma de volta. Eu entrego para Deus, mas não descanso em Deus. Eu entrego para Deus, mas não deixo Deus tomar de conta. É como se você ficasse puxando um lado e Deus do outro. Me dê, deixa eu resolver. E você, não, senhor, é aquela coisa que você quer dar o seu jeito, porque a impressão que você tem é que vai demorar. Deus vai demorar ou Deus vai fazer de um jeito que você não gosta e tem que ser daquele jeito que você gosta. E no meio de toda essa confusão, você acaba sofrendo e pagando um preço muito alto e tendo a sua fé abalada. Porque aí Deus vai dizer, sabe o quê? E vai dizer assim, vou esperar você decidir o que é que você quer. Quando você decidir o que é que você quer, eu entro com a providência. Hoje a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração é entrega a Deus e deixa Ele resolver. Deixa Ele resolver. Se demorar, é porque Ele está trabalhando. É porque Ele está colocando as coisas no lugar. Eu vou ficar parado? Não, você vai ficar em oração, vai ficar em consagração e vai ficar na expectativa para ver Deus agindo. Porque olha, não tem nem perigo de você entregar alguma coisa para Deus e não ver Deus começar a agir rapidamente. Ele começa a agir logo. É rápido, Ele começa a trabalhar logo. Deus nunca vai deixar que um pedido seu de oração fique parado lá, armazenado em determinado lugar do céu. Lá no armário do céu, não. O armário do céu é o coração de Deus. Todas as orações, todos os nossos pedidos vão para o coração dEle. E a palavra de Deus, só para Deus dizer para nós que Ele não nos esquece, Ele diz que o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. Então muitas vezes nós nos afligimos, sofremos, porque estão acontecendo as coisas, mas não percebemos. Mas a mudança está acontecendo. Deus tem falado comigo esses dias, fala para o meu povo o que está acontecendo. Está sendo montado, está sendo feito. A questão é que eu estou trabalhando, Deus está trabalhando. Eu vi na minha vida, por exemplo, Deus fazendo as coisas e às vezes eu não percebia. Era um filho meu que de repente parava em casa, não era mais estar saindo. Era uma filha minha que de repente eu via ela ficar calma, mais tranquila. Aí você começa a olhar, mas não vê que é Deus que está trazendo aquela calmaria, é Deus que está começando a fazer o mover dEle. Ele vai trabalhando devagarinho, Ele vai colocando as coisas no devido lugar. Hoje essa palavra é para você, para você aqui é estar. O que é que Ele diz lá no Salmo 46? Aqui é taivos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Ele está dizendo todas as nações e respeitem e compreendem que o poder está nas minhas mãos e que eu posso fazer. Ele está no controle, viu? Tenha medo não. Somente diga a Deus, toma conta de mim e faz aquilo que agrada o teu coração. Com certeza Ele vai fazer o melhor. Pastor Angela. Ele sempre faz o melhor. Glória a Deus. Eu costumo dizer assim, vale a pena você confiar nos planos de Deus para a sua vida. Sabe, uma coisa é você estar na presença e outra coisa é você desfrutar dessa presença. Conversava com os irmãos no Start e falava para eles exatamente sobre isso. Sabe, é como filhos que estão em casa, que passam e veem seus pais. Está lá, passa, a mãe está na cozinha, passa, o pai está em casa, passa, entra, sai, vai para o quarto, toma banho, faz suas coisas, sai, vai trabalhar, fala com os amigos e passa e passa. Ele sabe que o pai está lá, mas ele não desfruta da presença do pai. Aleluia. E aí a gente tem que tomar isso para a nossa vida, aplicar isso na nossa caminhada. Porque você aceitou Jesus, você compreende que está caminhando com Deus, que o Senhor é presente na sua vida, que Ele te ajuda, que Ele te socorre, que Ele te instrui, que Ele está com você, mas você não desfruta disso. É como a gente está tão abalado e está desesperado por algo e você não desfruta do que você pode receber de Deus nesse momento. da camaria que Deus pode mandar para você, sabe, que Ele pode derramar sobre você. É tipo você acordar e a primeira coisa que você faz é resolver tudo, passa por todo mundo, passa inclusive pelo seu pai, pela sua mãe e você não dá um bom dia, simplesmente vai. Você não desfrutou do que poderia ser liberado para você através daquela presença que é segurança, que é proteção, que é auxílio, que é conselho e que acima de tudo é amor e que deseja o melhor para você. Que só deseja o seu bem, sabe? É como você dizer, você ter um caminho que você não sabe quem vai te receber e o outro que você tem certeza que tem braços abertos para te acolher e que não vai haver julgamento sobre você. Antes Ele vai te instruir para que você não erre, para que você esteja bem e você prefere escolher o ponto de interrogação, vamos dizer assim. Então, quando a gente busca o Senhor de todo o coração é quando você coloca Ele realmente onde Ele tem que estar na nossa vida, em primeiro lugar. Deus não pode estar em outro lugar, Ele é primeiro, Ele é a primazia, é esse lugar que Ele ocupa. E eu sei que tem momentos que a gente não coloca Deus, não é em segundo plano. A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. E Deus chamando a nossa atenção. Então diga, Senhor, eu quero muito buscar o Senhor e não é buscar o Senhor de qualquer jeito. Quero muito buscar o Senhor de todo o meu coração, quero me derramar, eu quero estar quebrantado, Eu quero te ouvir, eu quero primeiro falar com o Senhor, eu quero receber o teu direcionamento, eu preciso de ti. Eu sei que vai haver momentos em que você vai achar que tudo, tudo, tudo está realmente perdido. E é nessa hora que Deus vai chegar para você e vai te dizer que quando nós estamos com Ele, ei, não tem ponto final. Até nas situações mais terríveis há um moldar de Deus em nós. E isso é tremendo, porque o Filho de Deus, Ele tem uma certeza. Em todo o tempo o Senhor está trabalhando em nossa vida. Até nos momentos que você pensava que Deus não estava te ouvindo, que você pensava que Deus tinha esquecido, Lá estava o Senhor, trabalhando e operando. Naqueles momentos em que você questiona Deus por que isso está acontecendo. Naqueles momentos em que você diz, eu não consigo ver nada de bom nisso. Lá na frente você entende que a palavra de Deus se cumpre e que até aquela situação cooperou para o seu bem. É verdade. Deus não perde uma situação, pastor, na nossa vida. É assim. Não tem etapa que Deus não aproveite a nossa vida. A etapa da dor, a etapa da angústia, aquele momento realmente que você diz, Eita, isso aqui era melhor que tivesse passado. Deus vai dizer, não, eu aproveitei tudo, meu filho. Eu fiz tudo cooperar para o seu bem. Glória a Deus. Porque até nas situações como essas, que a gente acredita que nada de bom aconteceu, você aprendeu a ser dependente de Deus. Foi ali que você viu que chega uma hora que você quer contar com alguém e você não consegue. Chega uma hora em que realmente você fica sozinho, não é porque alguém não te ama. É porque são pessoas, como eu e você, que falham, que erram, que às vezes estão ausentes. Mas que o Senhor sempre está presente. É. Tem momentos que a gente cai. Em que sentido, pastor, você está falando? Aquele cair que você diz, eu não queria ter errado. Mas por que eu não perguntei a Deus? Aí você diz, é, nessa hora eu aprendi. Eu preciso receber o direcionamento de Deus. Eu preciso buscar a voz do Senhor. Momentos que você vai reconhecer que Deus permitiu que você vivesse aquela situação só para te dizer assim, pois é, quando seu irmão passar por isso, se compadeça dele também. Sabe? Então, nós precisamos desfrutar da presença do Senhor. Não é só ter a presença. Porque uma coisa é eu saber, eu tenho meu pai. Eu tenho. Ele está aqui. E outra coisa é eu desfrutar dessa presença. Pega aí para você e diga, é, Senhor, eu estou entendendo. Eu estou entendendo, Deus. Tudo que o nosso Deus quer, é sempre fazer com que eu e você percebamos. Que Ele nunca deixou de cuidar de nós. Aleluia. Eu achei tão lindo esses dias, pastor e irmãos. Eu ia saindo de casa e estava com o Benjamin. Benjamin tem sete anos. E a gente conversando, ele falou assim, Mãe, quer dizer que Jesus já sabia que eu ia nascer quando Ele esteve na terra? Eu disse, já. Dos tempos eternos, meu filho, Deus sonhou com você. Aí a gente começou a conversar sobre várias coisas, falando do Senhor. Aí Ele soltou uma e disse assim, Ah, mãe, estou entendendo. Então, quer dizer que Jesus já sabia que hoje nós estaríamos nesse carro E estaríamos falando sobre o Senhor? Eu disse sim. Ele sabia que nesse exato momento, a gente estaria conversando sobre isso. Estaríamos indo para a casa da vovó. E Ele já se alegrou muito em saber que nós estávamos falando nele. Conversando sobre Ele. O que Ele estava dizendo? Mãe, realmente, Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Ele é tremendo. Com isso eu quero te dizer, busque o Senhor de todo o coração. Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Ele não sabe só do que você está vivendo agora. O tempo para Ele é o tempo eterno. É, não eterno. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe o que virá. E o Senhor cuida de você. Busca Ele de todo o coração. Diga, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero desfrutar da Tua presença. Eu quero desfrutar do Teu amor. Eu quero desfrutar da Tua proteção. Eu quero, Senhor, desfrutar das Tuas bênçãos. Eu quero, Deus, tudo o que vem da Tua presença para mim. E Ele é fiel com os Seus filhos, com o Seu povo. Isso é para você, querido irmão, querida irmã, que amanheceu pedindo a Deus, fala comigo. Senhor, fala comigo. Ele está dizendo, eu falo com você. Desfruta da minha presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos trazer o Rafael Almeida, que vai cantar, que é somente confiar. Eita glória. Eita glória. Senhor, eu já tentei falar, mas só encontro lágrimas. Meu Deus, eu já tentei andar, mas não encontro o chão. A minha vida está escrita em uma página manchada, que fracassaram os projetos do meu coração. A minha alma, angustiada, clama por socorro. A minha mente não consegue mais pensar em nada. Senhor, eu já tentei andar, mas não encontro o chão. Senhor, entra com providência, senão eu morro. Me desperta, me dá forças pela madrugada. Meu filho, eu te amo. Eu te conheço, te entendo. Nas minhas mãos, te sustento. Eu não desisto de você. Tenho promessas, volte a crer. Eu vou curar tuas feridas. Tenho o melhor pra tua vida. Basta só confiar. Somente confiar. Eu te conheço, te entendo. Nas minhas mãos, te sustento. Nas minhas mãos, te sustento. Não desisto de você. Tenho promessas, volte a crer. Eu vou curar tuas feridas. Tenho o melhor pra tua vida. Basta só confiar. Somente confiar. Meu filho, eu, eu te amo. Conta comigo. Sempre estou do teu lado. Eu te conheço, te entendo. Nas minhas mãos, te sustento. Eu não desisto de você. Tenho promessas, volte a crer. Eu vou curar tuas feridas. Tenho o melhor pra tua vida. Basta só confiar. Basta só confiar. Somente confiar. Se eu te conheço, te sustento. Nas minhas mãos, te sustento. Tenho promessas, eu vou curar tuas feridas. Tenho o melhor pra tua vida. Basta só confiar. Somente confiar. Esse deserto não é pra fazer você parar. É pra te dar experiências pra continuar. E quando pensar que é o fim e tudo acabou. Eu te sustento com a força desse amor. Eu te sustento com a força desse amor. É engraçado, né? Uma irmã diz que o marido largou ela e sumiu, foi pra casa da amante, né? Mas dizia pra ela, não aceita você arranjar ninguém. E passou um mês, passou três, passou quatro. Depois de seis meses, chegou um primo dela na casa dela. E a casa dela, a garagem, ela fez um ateliêzinho que ela trabalha com roupa, conserto de roupa, essas coisas, né? Também tô aqui, Barreiras na Bahia, Janaína Marinho, Deus abençoe. Ela é o povo de Barreiras, conheço demais Barreiras. Passei vinte dias em Barreiras, andando aí, Baianópolis, Cotengip, toda essa região aí. Eu quero falar que essa irmã disse, olha pastor, aí meu primo chegou. Veio com a esposa dele. Ele casado e tudo, e o carro dele ficou na porta de casa aqui, a minha garagem. Eu transformei em um ateliê, né? E meu marido passou na rua, meu marido, meu marido passou na rua. Ela disse, o marido dela passou na rua, o ex-marido, né? Que tava vivendo com outra mulher, passou na rua e viu o carro parado na porta da casa dela. Aí ficou pra cima e pra baixo, passando toda hora, toda hora na porta da casa dela. E a mulher que mora de frente da casa dela, a amiga dela, foi lá e disse, Mulher, teu ex tá passando na rua aí toda hora pra cima e pra baixo. Ele parece que tá como cobra que perde o veneno, mulher. Tá doidinho com esse carro na tua porta aí. Ele tá achando que você já arranjou, foi outro. E aí ela disse que quando foi no outro dia, o primo foi embora e ele encostou logo na casa dela e veio saber dela quem era. Que era aquele carro. É meu primo, homem, meu primo. Meu primo fulano, que veio com a esposa dele pra cá, veio fazer uns exames e ficou aqui em casa. Ah, sim, tá certo. Aí ela disse que ele ficou tranquilo, né? E ela disse, rapaz, você quer saber de uma coisa? O negócio do carro deu certo. Aí ela pegou e disse, rapaz, eu vou pedir um amigo meu, um colega dela de trabalho. Eu vou pedir um colega meu de trabalho pra deixar o carro dele aqui na porta de casa. Aí o colega de trabalho vinha de noite, pastora, deixava o carro na porta dela. Aí o colega dela, homem, isso vai dar certo, esse homem vai brigar comigo. Não, é só pra fazer ciúma ele. Deixa aqui na porta. Aí disse que na noite que esse colega deixou o carro na porta, disse que o marido passou pra cima, passou pra baixo, passou pra cima, passou pra baixo, não aguentou, parou e bateu na porta. Bateu na porta e ela disse, quem é? É fulano, abra aí. Ela disse, não, não posso abrir não. Por quê? Não, porque eu não posso abrir. Agora eu não posso abrir. Eu não vou abrir porta pra você uma hora dessa. Não era mais dez horas da noite. E o carro parado na porta. Vamos abrir aí, não sei o que, eu quero falar, fala aí, fala aí. Aí ela disse que dentro de casa, ela disse que engrossou a voz e falou assim, quem é? Aí ele disse, quem é que tá falando aí? Ela, cala a boca, vai lá pro quarto, vai lá pro quarto. A Marta dizendo, rapidinho dá valor. Aí não contou a conversa. Quando foi no outro dia cedo, ele veio, o carro não tava mais leve. Quem foi que dormiu com você? Quem era? Pra que você quer saber? Você não é mais meu marido, você me deixou por outra. Pra que você quer saber? Você não tem mais nada a ver com a minha vida não, rapaz. Vai viver sua vida. Não é que o homem voltou pra casa, velho. Olha aí. Ficou com ciúme, ficou vindo lá de manhã, de tarde, de noite, de toda hora. E a mãe largou ele. Ela disse, pastor, foi certo eu fazer isso? Eu digo, não, certo não foi não, né? Não foi certo, não. Deu certo, mas não foi certo. E eu, agora, eu... Eu dei uma encargalhada quando ela disse que engrossou a voz assim. Ela disse, pastor, baixei a cabeça assim, que a mulher quando baixa a cabeça assim, encosta o queixo. Não sabia nem disso. Faz o quê? Encosta o queixo aqui embaixo. Aí a voz fica grossa. Ela disse, quem é? Porque era pro marido achar que era a voz de um homem. Eu não acredito. Quem é? Sabia disso. Quem é? Aí ele disse, quem é que tá aí? Tem um homem aí, ela disse. Aí ela disse, vai lá pro quarto, vai lá pro quarto. Ela falou, não vem pertinho da porta pra ele escutar. Vai lá pro quarto, vai lá pro quarto. Ah, meu Deus do céu. Essas mulheres prontas, cada uma. Mas também os homens prontas, né? A Francisca Saima tá morrendo de rir aí. É. Pronto. Muito bem, Fabiana Maria. Deu certo, mas não é certo. A Paula Edson ainda disse, tô aqui treinando, pastor. Não é isso que eu tô dizendo. Não dei ideia, não. Pastor, como é? Tô aqui treinando, pastor. Tô aqui treinando. Ah, é terrível. Eita, o fato mais curto disso, em Pernambuco é perigoso, pode dar morte. É mesmo. Não, aí foi com a cobertura. Essa foi, a Nívia Maria, essa foi estrategista, viu? O pobre do rapaz, podia ter tido o carro todo quebrado, né? O marido com raiva. É, tem uma outra, tem um tempo desse atrás, não sei se você lembra, uma mulher fingiu-se de surda, porque o marido era muito bruto, muito ignorante. Aí, eu dei um... De Alcione, lá de Pazira, tá dizendo, ô bicho inteligente, é a mulher. É, agora você falou a verdade, viu? É. Mulher não é brinquedo, não. Mulher inteligente. Mas também dizem, mulher entende das coisas, não é como se diz. Eita, Glória. A irmã, o marido brigava muito. Aquele marido bruto, que qualquer que tem marido que briga por tudo também, né? Eu não reclamo, não. Pelo contrário, eu reclamo da minha negra porque ela trabalha demais. Não, anjo. Eu brinco com ela porque ela trabalha demais. Mas tem marido que não pode ver uma sujeira, não pode ver não sei o quê. Meu pai, que Deus tenha misericórdia e tenha recebido ele na glória. Meu pai, ele passava o dedo assim, não move assim. Ele fazia assim, passava para ver se tinha poeira. Diga aí. Mamãe morando numa rua que não era calçada, era uma rua de barro. A pobrezinha limpava a casa não sei quantas vezes. Eu vou lá fazer isso com a minha mulher, pai. Tem hora que ela fica doida. Homem, larga e saia. Minha mãe se arruma e saia. Larga e saia. E deixa eu lhe ajudar. Ela não deixa eu lavar os pratos. Porque quando eu lavo os pratos, pelo menos diminui. Quebra dois, três, três. Mas ela não deixa. Eu vou levar e incomodar. Mas todas as irmãs ainda estão na história. A Mari está dizendo, pastor, minha voz não engrossa não. Quem é? Não, mas você tem que engrossar aqui, ó. Quem é? Quem é? Aí você... Essa história engrossava, depois eu vou contar uma história para vocês. Vocês acham bom, né? Quando a gente conta assim, esses testemunhos. Cuidado, porque se você fizer assim... Quem é? Ele vai dizer, é alguém que está aí dentro. É misericórdia. Onde, pastor? Sim, deixa eu falar para vocês. Aí a irmã, o seu marido brigando muito, né? E eu falei para ela, minha irmã. Minha irmã, vá orando. Vá trabalhando. Seu marido é um homem trabalhador. É um homem bom. Só tem essa ignorância aí. Mas Deus tira isso. Deus muda. Tem um coração duro. Deus diz que tira o coração de pedra. Vá. Aí ela disse que começou a orar a Deus. Deus, então tapa minhas ouças. Ouça que fala ouvido, eu escutar, né? E no Nordeste fala ouça. Inclusive, ela é aí de Pernambuco, viu, Fabiana? Tapa minhas ouças. Aí disse que o marido ficava brigando e ela fazia que não escutava. Aí o marido, ei, não está me escutando não. Ela disse, eu estou orando para Deus tapar minhas ouças. Para mim não ver você brigando, porque eu não quero brigar com você. Então, só briga dois quando dois quer. O pastor disse que só briga dois quando dois quer. Então, eu estou tapando as ouças aqui para não brigar. E aí, quando foi um dia, ela disse que o marido falou. O marido falou, disse para ela. Ei, você com esse negócio de estar orando para Deus tapar as suas ouças, você está ficando assurda, viu. Você não está escutando mais. Aí ela disse, não, mas Deus já me falou que quando você começar a falar bem baixinho, aí eu escuto. É o contrário. Quando você grita, eu não escuto. Aí quando você fala alto, eu... Não, quando você fala alto, eu não escuto, mas quando você fala baixo, eu escuto. Aí ele disse que a mulher... O homem começou. Ei, Maria. Oi. Sei que não, pastor. Pode falar, amor. Ai, Deus. Maria, ela. Está ouvindo, não? O quê? Maria. Ah, sim. Pode falar. Começou para fazer essa brincadeira com ele? Sabe ainda que o homem ficou educado, pastor? Pastor, você está descobrindo as astúcias das irmãs. Olha aí as confissões. Cadê? E na hora, Jair colocou, eu me vesti de homem, coloquei o cabelo para dentro do boné, para livrar minha prima de um preguiçoso. E deu certo, viu. Meu Deus do céu. É, tem muita coisa... E as mulheres fazem coisa engraçada. Eu não posso falar não, pastor. É, eu estou sabendo. Não posso falar não, que a amor está ouvindo o outro lado. Mas eu me lembrei de quando era criança. Criança tem umas inocências assim, né, que às vezes é perigosa. Naquela época lá em Goiás, viu. Irmã Evalci, está tudo bem aí? Aí a gente saía para a casa das amigas à noite, né, na vizinhança, porque não tinha esses riscos de hoje. E eu me lembro que a gente sentada numa calçada ali da Avenida Federal, irmã Evalci, que mora aí em Porangatu, Goiás. E passou um rapaz de moto, um rapaz de bicicleta, e a gente entrando na fase de adolescente, né. Aí começamos, olha, pastor, o rapaz passava e nós, psiu, psiu, mexendo com os meninos. Mas já era rapaz, né. Mas teve um que voltou. Ah, pastor. A gente mexeu, qual era a intenção de mexer? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Mas teve uma hora que quando a gente fez, deu a volta e veio. Pensa da carreira para dentro de casa. A carreira para dentro de casa. E a gente era em cinco meninas, e os pais da menina da casa também não estavam. A gente correu para dentro de casa. Pastor, pensa e dá a carreira para sair fechando porta, porta. E lá a gente tinha uma vitrô, né. Porta, vitrô, que era a janela, aquela coisa toda, a carreira, e o cara começou a bater. E lá, a gente fala, né, as janelas lá de vidro, toma ele bater, pastor. Bateu um desespero nessas meninas. Para onde a gente ia, o quarto tinha janela de vidro. Aí a gente se desesperava, não tinha como se esconder. E eu me lembro que nessa hora, eu não sabia dessa técnica de engrossar a voz. E eu me lembro que eu olhava para as meninas e dizia, psiu, psiu. Aí eu gritava, pai, não sei o quê. E depois fazia a voz de pai, como se fosse, que foi, meu filho? A criança fazendo a voz, lógico que não saia. E o cara insistindo, mas nessa hora, mesmo sem conhecer Jesus, a gente começou a orar, pastor. Pedindo a misericórdia de Deus para esse homem ir embora, porque aí não sabia se ele queria fazer. Se ele estava, tipo, querendo só dar um susto na gente, para a gente deixar de ser engraçadinho, ou se realmente existia uma maldade, né, no coração. Eu sei que a gente começou a pedir misericórdia, era gente se tremendo, ele foi embora. Mas também, eu vou dizer um negócio, pensa na lição. Nunca mais. Nem nunca mais sentava na calçada, sem ter pai e mãe por perto, nem mexia com ninguém. A Cleide Alves disse que fez... Livramento, né, gente? Olha aí, irmãs. A Cleide Alves disse que fez o teste e a voz dela engrossou. Meu Deus. Eita, Glória. É tão interessante, né? Acho que tinha um rapaz que namorava uma moça, ele tinha uma namorada e os irmãos dela não gostavam dele. E tinha um primo dela que já tinha namorado com ela e que morria de ciúme. Evaniele, eu vou falar com o pastor Gabriel para saber se domingo vai ter batismo. Aí eu aviso aqui, tá bom? Porque é ele que está organizando, então eu não vou passar por cima da organização dele, o pastor Gabriel. Mas eu aviso aqui. Porque tem o final de semana o pau de Páscoa também, né, pastor? Ele vai de fim. É, eu aviso aqui. Amanhã eu aviso. Vou perguntar a ele, tá bom? Sim, aí a irmã namorando um rapaz e a casa dele, a casa dela era passar pelo cemitério. E o cemitério, naquele tempo, o muro era baixo. Era um muro baixo. E a moça disse, olha, meu irmão não gosta de você, meu primo não gosta. Meus irmãos nem gostam de você. Eles saiam fazer o quê, né? Quem sabe um dia eles gostam. E naquela época, os rapazes vinham namorar na casa todo dia. Botavam a cadeirinha, né? Não tem mais isso não, mas naquele tempo era cadeirinha. Quem foi que namorou de cadeirinha aí? Eu, né? Já namorou de cadeirinha. Com ódio, mas... É Vaniel namorou de cadeirinha, Vânia Belasquei namorou de cadeirinha. Vocês são da época que diziam assim, se passar de tal hora, vou ficar apagando e acendendo a luz, que era o sinal, né, para dizer que estava na hora de ir embora. Vânia Belasquei disse que fez o teste, a voz dela ficou bem masculina. Quem foi que já namorou de cadeirinha? Cadeirinha era botar as cadeiras, naquele tempo os pais diziam, traga o namorado para casa. Aí você tinha que trazer. E aí botava ali as duas cadeirinhas, sentavam de um lado ou do outro, ficava namorando ali na calçada, para todo mundo ver. Naquela época, olha aí, várias pessoas dizendo que namorou de cadeirinha, olha. Naquele tempo, esse namoro era uma forma de dizer, o namoro é público, não tem o que esconder, não tem nada errado, né. Tinha uma época que o pai botava a filha e a irmã no meio do casal, ficava a irmã no meio. Né. Meu pai dizia, mas minha mãe, que quando eles namoravam, tia Vanda ficava sentada no meio. Para não deixar ele se beijar. Tá, indiquei. Fazer como o jovem de hoje, tudo para ele, quando uma coisa não tem nada a ver com o que você está falando. Ele dizia, é aleatório. Eu aqui, ó, fui bater aqui, que ia passar a mão na orelha. Deixa eu falar. Aí, aí papai, papai dava dinheiro, chamava, confeito, confeito, balinha, chamava bombom. Aí papai dava o dinheiro a tia Vanda para ir comprar bombom, enquanto ela ia, ele dava um beijinho, mamãe. Era assim, era uma coisa. Eita, a Janaína está dizendo, meu avô cuspia no chão, eu já sabia. Era para ir embora, era. E eu namorei uma moça que era a luz e acendia. A gente ficava debaixo da luz, quando a luz fazia, piscava, era hora de ir embora. E a moça não me disse com vergonha. E eu estou lá, a luz piscou, eu fiquei lá. Quando a irmã dela chegou e disse, eu não vi a luz piscar não. Eu vi, porque está com defeito, né? Sabia. Não sabia. Não, é quando piscava para ir embora. Eu digo, ah, então vou agora. Bom, e aí, esse namoro de cadeirinha tem umas cenas engraçadas. Tinha pai que botava um banco. E dizia, olha, você fica de cá, e ela de lá. Ficava o casal a distância de mais de um metro um do outro. É um namoro sem graça, né? Online. Era. Eu acho que Maria Autosson, está rindo aí, Maria Autosson namorou de banquinho. A Auricélia disse que namorou de banquinho. Tem muitas aí dizendo, eu namorei no sofá e mamãe no outro sofá. Tinha isso também. As mães botavam de frente para ela. Imagina aí você namorando aqui e a mãe de frente. Olhando para você. Não, tem um detalhe ainda, né? Não sei com você. Olha a rume que namorou de sofá. Mas eu acredito com vocês também, que esse dia a gente estava conversando. Eu, Adriana, Karine, a gente conversando sobre essas coisas. Eu dizendo, quando chegava, o pai dizia assim, vocês vão namorar com 15 anos. Aí, quando chegava perto dos 15, dizia com 16, com 18. Aí, eu sabendo já que sempre ia ter essa dificuldade. Aí, Adriana disse, uma pessoa apaixonada faz muita coisa, né? Eu disse, Adriana, lá em casa era assim, ó. O quarto de pai era um quarto rebaixado. Desciam as escadinhas. Aí, quando eu fui falar com ele, cheio da coragem. Pai brabo, era conhecido lá. Uma brabeza, você não tem noção, não. Você não tem noção. Jesus tratou, glória, aleluia. E aí, eu me lembro que a mãe do rapazinho que eu namorava disse, olha, é o seguinte. Você tem que contar para o seu pai. Eu disse, conta não. E o namoradinho, o namoradinho que não queria contar mesmo. Aí, ela disse, é o seguinte, se vocês não contarem, eu vou lá conversar com ele. Aí, eu com medo de passar vergonha com a sogra, eu disse, não, pode deixar que eu conto. Pode deixar que eu conto. Eu me lembro que eu na porta, assim, ó, encostei o braço, assim, 14 anos, tinha da coragem. Encostei, assim, a mão na porta, pai lá, deitado numa rede, a cama do lado. Eu olhei para ele, assim, disse, pai, quer te contar um negócio. Acho que ele já sabia, né? Já sabia, mãe? Já devia sentir mais ou menos, né? Aí, pai, quer conversar com o senhor. Certo, eu bem séria. Pessoal, é o seguinte. Se depender do senhor, a gente vai ficar sem namorar. Porque vocês são muito bravos. Ninguém quer namorar com a gente. Eu falo logo assim, ele olhando. E eu disse, olha, eu não quero namorar escondido. Então, eu vim aqui dizer que eu estou namorando. E ele calado. Aí, a gente vai pegando, né? O gás, tá vendo que tá calado, tá aceitando. Aí, eu, aquele pensamento. Se ele levantar para me dar alguma bronca, para me dar alguma pele, tá lá embaixo, já tem que eu correr, né? Eu até subi as escadas. Eu já corri. E eu, olha, é o seguinte. Aí, eu fiquei cheia da razão. Como ele tava quieto, calado, só ouvindo. Eu disse, pronto, ele tá concordando. Eu só olhei o seguinte. Ele vai vim. Não precisa o senhor mandar esse negócio de acender e apagar a luz, não. Quando for a hora que o senhor disser, eu já aviso pra ele, ele vai embora. Pai, tá certo. Ele disse, avisa a Jomar. Que era o meu irmão mais velho. Ele disse, avisa logo a Jomar. Que é pra não implicar com o meu namorado. Aí, pai, pode deixar. Converse com ele. Mas também, quando o rapaz foi, parou o carro do outro lado da rua. Aquelas ruas que tem as divisãozinhas, né? Com os canteirinhos. Foi do outro lado. Porque o medo era grande, irmão. Aí, depois, vai dando tudo certo, né? Eu vou estar dizendo aqui. Vocês estão rindo. Passou. Mas, quando tá nessa fase, a gente fica, né? Tremendo as bases. Naquele tempo, era assim. A Liana Jarrus tá dizendo. A gente não podia sair sozinho com o namorado. Tinha que levar um irmão junto. É verdade. Eu tava lembrando a menina. O Ariel Tosson disse que não namorava. O pai não deixava. Nina, eu chorei tanto uma vez. Fui numa comemoraçãozinha. Tinha esquecido alguma coisa. Fui em casa buscar. O rapazinho pegou o carro do pai. Bora lá em casa buscar. O menino, quando chegou em casa. Que pai olhou pra mim e disse assim. Você veio com quem? Ah, eu vim com ele. E quem mais? Eu disse, só nós dois. Nunca mais faça isso. Ei, quase que eu não volto pra festinha. Porque é aquela história, né? Que não precisa... É só o olhar, já fala tudo. A Morena Costa disse, Deus transforma mesmo. O pastor Chico passa tanta paz. É, hoje é. Mas eu era bruto demais. Meu Deus do céu. O quê? Deus transforma, irmãos. Acredito, Deus transforma. Pai e meu irmão mais velho saíram uma vez numa praça. Atrás de um... E eles armados, viu? Pra achar um namorado que não existia. Era. E eu tinha um indo atrás de um namorado que eu não tinha. Hoje eu fico horrível. Mamãe contava a história. Mamãe namorou pouco. Acho que mamãe teve três namoradinhos só. E aí ela contava a história que tinha um rapaz que gostava muito dela. E ele passava no fundo da casa dela, que era um quintal grande. Aquele tempo as casas tinham um quintal grande. Aí ele passava na porta. Aí na porta, mamãe não podia fazer nada. Porque o pai dela estava sempre lá. Era um supermercado. Aí quando ele passava na porta, ela rodeava a rua lá e vinha pelo fundo. Só pra passar e dar com a mão pra ela. Você vê como é que ela ficou naquela época. E mamãe disse que o namorado dela ia passando e foi dando com a mão pra ela. Olhando pra ela e bateu numa estalva de emburana. Era uma fossa. Caiu dentro da fossa. Tadinho. Quando ela escutou o fogo grito. E bufo dentro da fossa. Aí ela correu. Ela tinha um irmão chamado Carrinho, que era muito amigo dela. Correu. Carrinho, pelo amor de Deus. O meu namorado caiu. Seu namorado? A gente não tem namorado. Assim, a gente tá só se acenando. Mas ali na rua, no fundo da casa, tem uma fossa e ele caiu dentro. Quando o Carrinho chegou lá, o pobrezinho tava lá todo cagado dentro da fossa. E aí? Aí ele foi lá, botou uma corda, encheu a corda de nó, tirou ele lá de dentro. E agora vai pra cá, tomar. E se ele corre. E mamãe olhando lá. Mamãe disse que ele todo cagadinho olhou pra ela. Aí mamãe... Oi. Aí sabe o que aconteceu? O Carrinho não prestava. Botou o nome dele de Tô Encagado. Ficou Tô Encagado. Coitado. Naquele tempo era uma luta muito grande. Eu namorei de banquinho também. Eu namorei de banquinho. Agora, no meu tempo já tava começando a relaxar, né? Mas no tempo da minha mãe, meu Deus do céu. Era um sufoco, né? A Marta tá dizendo, meu pai arrastava o chinelo e tossia. Depois apagava a luz e acendia. A Adileu Zipenção tava dizendo aí que Tonho Porco, o marido dela, disse que ele falava tão alto que o pai dela dizia, diga, Tonho, cala essa boca. O pai mandava ver, o namorado calabou. Porque ele falava muito alto. Cada história de namoro aqui, quando a gente fala, aborda um assunto aqui. Eu achei que o meu era bravo, mas era não. A irmã tá dizendo que o pai, a Mário tá dizendo que o pai dela partia, era um facão, ainda mostravam o facão. Olha, Fernando André, meus avós mandavam, era eu e minha prima acompanhar a minha tia. A gente gostava porque ia lanchar com eles. Maria Altausson disse, pastor, eu não podia namorar não. Ele ganhava, era uma surra se fosse namorar. Meu Deus. Era aquela história, você olhar pra mim e dizer assim, quer que a gente fique calhado? Quer que a gente fique? Porque ninguém quer namorar com a gente. Só não deixa, foi muito bravo. Vou olhar, Letícia. Eita Deus. A tosse, as irmãs tão dizendo que é do tempo da tosse. O pai passava, tossia. Era naquele tempo era assim. Passa embora que tá na hora. Era difícil, naquele tempo era difícil. As coisas não eram fáceis, não. Eram namoros muito vigiados, né? Os pais vigiavam demais porque também, assim, naquela época, qualquer coisa a filha ficava falada, né? Qualquer coisa a filha ficava manchada. Gente, eu não podia nem sofrer por amor porque pai tinha um tratamento de choque pra essas coisas. O tratamento de choque de pai que a gente espera que a pessoa vai te consolar, né? Aquela coisa toda. Aí quando chegava esse período que terminava e chorava e tava sofrendo. E ficava o dia todo no quarto, aquela tristeza. Aí esperando que pai chegasse, ô minha filha, aquela coisa toda. Aí o pai, pelo menos comigo, eu não sei com as outras filhas, mas comigo. Sempre foi esse tratamento de choque. Ele chegava e dizia, tá de chorar amanhã, vocês estão juntos de novo. Só isso e pronto. Ia-se embora, por favor. Helena Jarrus tá dizendo, eu namorava no sofá e meu irmão ficava, era no meio entre nós dois. Tá vendo aí, ó? Era desse jeito. Meus amados, queridos irmãos, eu quero aqui agradecer em nome de Jesus, agradecer a Eva Alci Cândida. Ela tá botando aqui, a Pai do Senhor, meus pastores, mais uma parte do meu dízimo com muito amor. Pastor, faz uma oração pra mim. Hoje não tenho vontade nem de levantar da cama. Tô até sem vontade de orar. Misericórdia, ó Eva Alci. Deus abençoe. Deus conceda a você a força, renove seus ânimos. A palavra de Deus diz que aqueles que amam a Deus, Deus renova suas forças. Pois Deus abençoe a sua força, minha amada, viu? Deus dê força, dê coragem pra você levantar e lutar, porque grande é a tua caminhada. Não acabou ainda, grande é a tua caminhada. Deus abençoe. Querida Juliana Felisberta Silva, pastor, sou a irmã Juliana. Eu peço a oração por mim, estou passando por um momento delicado sobre a minha saúde. Estou enviando a minha oferta de amor. Ô Pai, chega com providência na vida da tua filhinha. Abençoa ela, Senhor, curando e restaurando a sua saúde para a glória do teu nome, né? A Josineide Silva, Deus te abençoe também. Clebinha Sobrancelha, top das galáxias. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Você, a Edna, toda a família. A Juliana Felisberta mandou aqui mais uma oferta. Deus abençoe. Deise Batista, Deus abençoe. Muito obrigado por estar ajudando a obra de Deus, né? Nós vamos... Fátima Ribeiro. A Pai do Senhor, amados pastores, esse é um voto que fiz com a casa do Pai. Abençoe a família Pão da Vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Peço oração por minha vida. Meu pastor, estou num processo difícil. É Deus, tira tua filha desses processos difíceis, porque tu és especialista de fazer brotar água da rocha no deserto. Então, abençoa tua filha Fátima Ribeiro em nome de Jesus Cristo. Eita glória. Daqui a pouco tem a campanha Vencendo com Deus, começando hoje no Pocinho de Jacó, com a presença do pastor Sidomar Santos. Alô, Maria das Neves, como é que você está? Tudo bem, Maria das Neves? Nós vamos orar agora, né? Quero aqui enviar um abraço carinhoso também para a Caliana Lopes. Bom dia, peço oração por toda a minha família. Alexandre, Guilherme, Divina, Erivan, Caliana e Rita Batista. Alô, Sandra da Fé. Deus abençoe, viu? Carine Westen. É Westen, Westen, acho que é assim. Westen. Terezinha dos Santos. Deus abençoe sua vida. Pastores, peço oração pela mãe do meu cunhado, Deise. E está internado com a hemorragia. Ô, Pai, visita ela. Visita o Senhor. Estanca a hemorragia como o Senhor estancou da mulher do fluxo de sangue. É assim. E abençoa ela, meu Deus, poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora pelas pessoas que estão enfermas. Eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu carinho para você que está conosco. Você que é de Mossoró, vá para a Igreja Pão da Vida. Você que não é, acompanhe pelo canal da Igreja Pão da Vida, Igreja Pão da Vida Mossoró. Inscreva-se no canal. Deixa eu colocar aqui o canal da Igreja. E quero colocar o canal da Rádio TV Pão da Vida. Irmãos, se inscrevam. Inscrevam-se, porque daqui uns dias esse culto vai passar para esse canal. E aí vocês vão procurar o culto e não acham no canal do pastor. Eu estou pedindo a vocês para imigrar para lá, para se inscrever no canal. É esse canal aqui que eu vou colocar agora. É o canal da Rádio TV Pão da Vida. Canal RTV Pão da Vida, viu? E vocês vão se inscrevendo aí já para... E marca o sininho. Você clica no sininho, tem lá todas. Aí você marca todas. Para quê? Para quando a gente entrar, você já recebe a notificação que nós entramos, né? Inscreva-se nesse canal aí. Está aí esse último que eu botei. Está vendo? As moderadoras estão colocando aí também. A irmã Elis Regina colocou. Inscreva-se aí, porque o culto no lar vai passar para esse canal. E toda a programação da Rádio TV Pão da Vida vai ser realizada neste canal. Inscreva-se. Nós estamos postando vídeo no canal para você também ter canal. Mas vai passar a ter a transmissão do culto no lar também por este canal. A Maria já colocou. Já sou inscrita, pastor. Amém. Pois inscreva-se, ajude aí, viu?